Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre o que eu gosto na escola austríaca, as coisas que eu gosto da escola austríaca. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre os erros da escola austríaca, que eu considero, obviamente, erros e coisas que me desagradam como ferramenta para entender o mundo, mas aí os devotos da escola austríaca vieram aqui no meu canal do YouTube me fazer crítica. Na verdade, não fizeram nenhuma crítica, fizeram ataques pessoais, não conseguiram colocar nenhum argumento whatsoever. Mas, enfim, acho que é justo fazer um elogio às partes que eu gosto da escola austríaca. E tem coisas que eu gosto, antes de mais nada, dizer que a gente não pode se comportar em economia, especialmente tendo uma postura de cientista, como um devoto. Quem é devoto está no campo da religião. Também nada contra a religião, depois vou fazer um vídeo até falando um pouquinho do que eu acho de religião, mas certamente uma pessoa que quer entender o mundo, que tem um perfil e uma postura cientista, ele não pode ser um devoto. Ele precisa se comportar como uma pessoa que é crítica, que tem espírito crítico, que quer entender o mundo, que quer entender as teorias e todas as teorias têm perspectivas interessantes. Então, nesse sentido, até não existe uma teoria errada e uma teoria certa. Existem teorias que trazem perspectivas e podem ser úteis, muito úteis. Ou podem, enfim, ser uma completa besteira no sentido de que não tem utilidade nenhuma. Vou falar, então, as coisas que eu gosto. Tentar falar isso no máximo em 10 minutos, as coisas que eu gosto da escola austríaca e as que eu não gosto. Número 1, a que eu mais gosto é o que a gente chama de função epistemológica do mercado. Então, o Hayek tem uma sacada que o mercado é um, na verdade, ele é um mecanismo para descoberta. Quando a gente, eu estudei no meu mestrado Epistemologia, Epistemologia tem a ver com Filosofia da Ciência e estuda os fundamentos filosóficos do conhecimento. Então, para o Hayek, o mercado tem uma função epistemológica, de conhecimento, porque ele ajuda as pessoas a descobrirem o que elas querem, o que elas não querem, qual é o valor das coisas. Então, o sistema de preços tem essa função. Por exemplo, todo mundo vai descobrindo o que é sapato, então aumenta a demanda por sapato e o preço do sapato sobe. Isso faz com que mais pessoas produzam sapato. Então, o Hayek faz uma espécie de sofisticação daquela ideia do Smith, da função do sistema de preços. E eu acho que é uma grande sacada isso, porque eu gosto de entender a economia como um sistema complexo e os sistemas complexos têm isso mesmo. Então, a determinação deles não é nem ruim nem boa, não é nem ótima nem péssima, é um negócio meio pragmático. Então, isso eu gosto. Então, entender o sistema de preços e o mecanismo de mercado como algo epistemológico que te ajuda a conhecer as demandas e as ofertas. Eu acho muito legal. Número dois, a escola austríaca defende uma espécie de racionalidade limitada. Isso foi mais desenvolvido pelo Herbert Simon, que é um cara brilhante, que, enfim, é um cara de polímata, conhece todas as áreas. Mas ele pegou um pouco essa ideia também da escola austríaca da racionalidade processual para definir um tipo de racionalidade que não é otimizante. Então, não é que as pessoas não são oniscientes, elas não sabem de tudo. O mercado não sempre acerta. Mas também o mercado não é que ele sempre erra. O mercado é um mecanismo que vai fazendo com que as pessoas aprendam e possam ter uma certa racionalidade, obviamente limitada, daí que vem o termo dessa escola, que foi uma derivação um pouco da ideia da escola austríaca, que defende o que se chama de bounded rationality, que é uma espécie de racionalidade sob dadas condições. Então, não é uma racionalidade plena, como defenderia um economista superortodoxo. Então, isso eu gosto da escola austríaca também, acho legal. Outra coisa que eu gosto de um dos caras que são menos valorizados, talvez, que é o Bombawerk, que ele tem aquela discussão do roundaboutness, que é muito curioso. Então, ele estuda os processos produtivos usando um pouco essa ideia da temporalidade do processo, do desdobramento do processo, quanto tempo leva para você produzir cada bem, e como você produz cada bem. E aí, tem uma coisa interessante que ele diz que quanto mais roundaboutness tem o processo, ou seja, quanto mais desdobrado ele é, maior produtividade tem lá. E, nesse sentido, ele... Eu estou falando um negócio ultra-economista, vou ligar a tecla SAP já já. Mas, nesse sentido, o processo, em geral, é mais intensivo em capital e tem mais eficiência e produtividade. O melhor exemplo disso é o famoso Robson Cruzoé. O coitado Robson Cruzoé foi usado para tudo em economia já. Aliás, quem escreveu, que é o Daniel Defoe, que escreveu a história do Robson Cruzoé, era um mercantilista desenvolvimentista inglês. Vocês verem as curiosidades da vida. O cara que inventou esse exemplo arquetipal dos economistas ortodoxos, que é o Robson Cruzoé na ilha com sexta-feira, é um cara que era economista, inclusive, mais homem de negócios, mas ele defendia muitas políticas mercantilistas na Inglaterra para o desenvolvimento inglês. Vocês podem procurar depois lá, Daniel Defoe, se não me falha a memória. Então, na ideia do Robson Cruzoé, que está lá na ilha, que ele faz comércio com sexta-feira, esse é um lado. O outro lado é que ele está pescando. Então, na linha do Bomba Vera, que dá do Roundabout, você pode pensar que o Robson Cruzoé pode pescar, ele pode gastar o tempo dele pescando diretamente, vai lá, pega uma vara e fica ali na beira do mar pescando, ou ele pode gastar o tempo dele construindo um barco e usando esse barco para pescar. Então, o processo de construir o barco e depois usar o barco para pescar vai ser mais lento, vai ser mais demorado. Só que ele vai ser absurdamente mais produtivo do que simplesmente ficar na beira do mar pescando. Então, esse processo mais longo, que tem esse Roundabout, que tem a ver com a ideia de ficar andando em círculos, ele é mais intensivo em capital e ele vai gerar mais produtividade. Então, é curioso que você pode até fazer a leitura da escola austríaca de que eles defendem mais a manufatura em contraposição à agricultura, por exemplo. Porque a manufatura é, por excelência, um processo que tem mais Roundaboutness, que é mais intensivo em bens de capital, que, portanto, tem mais produtividade. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Depois, até economistas mais keynesianos, se vocês quiserem, vejam que curioso. Se você pegar, por exemplo, o Caldor, o Nicholas Caldor, um baita economista inglês, um dos keynesianos que conseguiram, vamos dizer assim, estender um pouco o arcabouço keynesiano para a parte de estruturalismo, para o estudo do desenvolvimento econômico, ele destacava muito a importância da manufatura, a produtividade superior dos setores manufatureiros em relação ao setor agrícola e o setor de serviços não tradicionais. E o Caldor é, por assim dizer, um herdeiro intelectual do Wally Young. O Wally Young foi um economista americano brilhante dos anos 20, 30, de Harvard, se não me falo a memória. Morreu muito cedo, muito cedo, mas ele era um cara brilhante. Ele pegou a ideia dos retornos crescentes, que está lá no Adam Smith, da fábrica de alfinetes, que ela é mais produtiva porque ela tem mais intensidade em capital e mais especialização produtiva. E ele deu esse salto legal organizando essa discussão em termos de retornos crescentes de escala, que depois veio a ser tratada na micro mais ortodoxa de organização industrial. E ele usa, é engraçado que você vê que o Wally Young usa coisas dos austríacos, especialmente do Bombawerk, dessa ideia de roundaboutness. Então, isso está presente lá. Então, eu, como um estruturalista, desenvolvimentista, novo desenvolvimentista, por assim dizer, gosto muito, obviamente, dessa ideia da manufatura, dos retornos crescentes e da potência da manufatura, que está no Smith, e vejam vocês, está nos austríacos. Isso é uma coisa que eu gosto. O que eu não gosto da escola austríaca? Número um, a maneira que ela encara o mercado. Então, ela acha que o mercado é Deus, tudo que o mercado faz é bonito e resolve, tudo que o Estado faz é feio e ruim. Então, é uma maneira meio dogmática, essa coisa do Hayek, tem um dogmatismo aí de achar que o mercado tudo resolve da melhor forma possível. Ao dizer isso, eu não quero dizer que o Estado tudo resolve da melhor maneira possível. Na verdade, eu sempre, enfim, escuto muito aqui no canal e defendo que é uma combinação ótima entre mercado e Estado que funciona. Existem falhas de mercado, existem falhas de Estado. Então, os austríacos, eles tendem a não gostar dessa ideia de que o mercado tem falhas. Inclusive, quando a gente fala de bolhas e crises financeiras, que é uma coisa que eu também, vejam só, que eu até estou gostando muito até da escola austríaca. Quando o Hayek fala daqueles ciclos de overinvestment, que eu já tratei de maneira detalhada em outro vídeo, eu gosto daquela ideia de que tem um excesso de investimento errado, tem um excesso de endividamento que cria uma bolha de crédito, que inclusive gera má alocação de capital numa economia. Podemos até pegar o Brasil, da era Lula, Dilma, acho que até dá para aplicar essas ideias. Eu acho interessante. O que eu não gosto é a ideia de que é o governo que cria isso. É o governo, é o Banco Central que empurra o setor privado para fazer besteira. Isso eu acho que não tem pé nem cabeça. Não é o governo que empurra o setor privado para fazer isso. O setor privado faz isso porque ele erra. Ele erra nisso, assim como o setor estatal erra em outras coisas. Então, de novo, acho que a gente tem que ser pragmático, ter um dogmatismo da escola austríaca de achar que tudo o que o mercado faz é certo, tudo o que o Estado faz é errado. Isso, de novo, é religião, não é ciência. Coisas que eu não gosto ainda. Ah, determinação da taxa de juros. Estou vendo aqui que eu queria terminar em 10 minutos, mas não vai dar. Determinação da taxa de juros é outra pataquada também, que não é só da escola austríaca, que aí é da teoria mais ortodoxa, que estuda a formação de taxa de juros, que é a ideia de que os juros é o equilíbrio entre poupança e investimento, que é uma estupidez completa. Para quem já teve na realidade, trabalhou, teve, enfim, prática de mercado financeiro, de banco central, de governo, de copom, sabe que não é nada disso. A taxa de juros é o preço do dinheiro, o preço da liquidez. Então, quem determina a taxa de juros, especialmente no curto prazo, é o banco central. O que vai definir o nível de taxa de juros de uma economia é a quantidade de dinheiro que o banco central põe na economia. Se ele põe muito dinheiro, o juro cai. Se ele tira dinheiro, o juro sobe. No Brasil é o sistema Selic, lá fora são os Fed Funds do governo americano, e assim por diante. Então, o juro de curto prazo é o preço do dinheiro. Quem determina o preço do dinheiro é o banco central, porque ele coloca e tira dinheiro. Não tem nada a ver com poupança e investimento. O juro de longo prazo é determinado pelo mercado, mas pelo mercado de títulos. E tem a ver com a visão que o mercado de títulos tem da trajetória da economia, da inflação, de uma série de variáveis que faz com que o mercado de títulos defina, aí sim, em termos privados, com operações de compra e venda de títulos. Inclusive, eu faço isso no meu dia a dia. Aí sim, o mercado determina essa taxa de juros longa a partir do que ele enxerga na economia. A partir do que ele enxerga. Então, se ele tem uma visão de que a inflação vai subir, ele começa a puxar as taxas de juros para cima. Se ele tem uma visão... Por exemplo, está acontecendo hoje no Brasil, no ano da Graça de 2019, os juros estão derretendo, porque o mercado tem uma visão de que a inflação está completamente abaixo da meta, quase três anos de inflação abaixo de 3%. Então, o próprio mercado está derrubando todas as taxas de juros longas por conta da crise brasileira. Então, também essa teoria que a gente chama em economia dos fundos imprestáveis, que a teoria austríaca gosta um pouco disso. Isso, para mim, é uma coisa de economista alienado de livro-texto. Não gosto. Então, resumindo, não gosto da teoria dos fundos imprestáveis e da ideia da determinação de taxa de juros. Não gosto da ideia de que o mercado tudo resolve, que basta você entregar para o mercado que você será feliz para sempre. Essas são as duas principais coisas que eu não gosto. Eu gosto da ideia do roundaboutness e da produtividade das manufaturas, que tem mais divisão do trabalho, como diria o Smith. Esse é um braço da escola austríaca que você pode tirar isso. Eu gosto da função epistemológica do mercado e eu gosto da ideia de overinvestment, de excesso de dívida e excesso de investimento, que pode resultar em alocação de capital mal feita, mas prefiro, obviamente, explicar isso usando uma veia, uma perspectiva mais keynesiana, minskiana, dos ciclos financeiros, a lá Charles Kindleberg e assim por diante. Esse vídeo ficou carregado de economias, então eu já peço desculpas de antemão, é que eu tentei falar aqui em 12 minutos, explicar grande parte da escola austríaca, do que eu gosto e do que eu não gosto em 12 minutos. Então eu peço desculpas porque eu não liguei a tecla SAP, eu carreguei de economias, mas enfim, se vocês quiserem olhar aí no meu canal, no meu blog, muito disso que eu falei está explicado com... E no Twitter também, né? Está explicado com tecla SAP ligada. Tá bom? Obrigado.